Música Sejam bem-vindos ao Estatística com R. No vídeo de hoje falaremos sobre a criação e importação de dados no R Commander. Vamos começar usando o comando require para chamar o pacote. Lembre-se que é necessário ter o pacote instalado para realizar as próximas ações. Temos um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo para a instalação. O R Commander abrirá uma janela fora do RStudio. Agora, já podemos dar início à criação de um conjunto de dados. Vamos clicar na opção Menu e, em seguida, Dados, Novo Conjunto de Dados. Coloque o nome que deseja dar a base de dados. Neste caso, vamos chamá-la de Dados. Para este exemplo, estamos utilizando o banco de dados do livro Estatística Básica, dos autores Bussabi e Moretinho. O exemplo contém 36 observações e, para isso, precisamos acrescentar 36 linhas e 3 colunas. As colunas são para Casado, para Instrução e a última para Renda. Vamos editar cada informação manualmente. Este processo pode ser um pouco demorado. Ao terminarmos, clicamos em OK. É importante que o banco de dados seja salvo imediatamente, de modo que não se percam as informações. Para isso, vá novamente ao Menu, Dados, Conjunto de Dados Ativos, Salvar Conjunto de Dados Ativos. Para visualizar os dados, clique em Ver Conjunto de Dados. Importar arquivos de dados. Escolher o tipo de arquivo. Nós vamos utilizar, neste exemplo, um arquivo do Excel. Vamos nomeá-lo como Dados 2. Podemos ver que existem várias opções para alterar a base de dados. Porém, vamos utilizar as opções Dados pelo próprio pacote. Selecionamos o arquivo e, automaticamente, o pacote vai ler o conjunto de dados. Vamos em Ver Conjunto de Dados. Nós usamos os mesmos dados, porém, percebemos que importar os dados é mais rápido que digitá-los manualmente quando criamos o banco de dados. Após realizar todos esses processos, podemos observar que o RCommander gerou o script e o RMarkdown. Caso queira alterar o script no RStudio, basta copiar e colar. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Caso ainda não seja inscrito no canal, aproveite e inscreva-se. Até o próximo vídeo! Legenda por Sônia Ruberti